Vai começar mais um treino aí, ó, o dedo, o professor, o treinozinho de luta com os meninos aqui, ó, o Bernardo, o Felipe. Hoje vai ter luta? Hoje vai ter luta, Pedro. Olha o Bernadão aí, ó. O Bernadão, vamos aí. Hoje a gente vai derrubar o professor? Vamos, vamos. Vamos, gente. O que gosta é derrubar? O que gosta é derrubar? O que? Música Música Ayebe hemen, seli Música 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 Isso, porque você não se põe, não. Isso. Um. Mas você vai fazer a troca. Esquerda na frente. Esquerda. Vai, troca. Opa, fecha. Dois. Troca e chuta. Isso. Fecha. Três. Boa, fecha. Quatro. Foi ruim. Seis. Seis. Fecha a guarda, hein. De novo. Fecha. Sete. Está ruim, hein. Tira lá para a rua. Oito. Sai do lugar. Fecha. Nove. Troca. Fecha. Tira lá para a rua. Dez. Vamos lá. Gobernar, então. Fecha. Fecha. Esquerda na frente. Dois. Fecha. Esquerda. Troca. Três. Mais um. De novo. De novo. De novo. Vai, vai. Boa. Tem que vir. Total. Um. Dois. Fecha. Três. Fecha a guarda. Quatro. Boa. Cinco. Fecha. Seis. 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 Fecha. Oito. Quatro. Nove. Fecha. Dez. 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 Fecha. Fecha a guarda. Dois. Sem correr. Mantém a mão esquerda. Dez. Só chuva. Três. Boa. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Boa. Nove. Puxa. Dez. O da costela do Felipe é melhor. Agora o frontal do Bernardo é melhor. Troca. Frontal. Um. Isso. Troca. Troca. Isso. Churra. Isso. Boa. Fecha. Esquerda. Volta. Frente. Isso. Troca. Churra. Dois. Boa. Fecha. Três. Quatro. Boa. Cinco. Fecha. Seis. Fecha. Sete. Mais alto. Mais alto. Boa. Fecha. Nove. Boa. Fecha. Vem, Bernardo. Esquerda na frente. Hã? Joelho. Fecha. Troca. Um. Fecha. Fecha. Guarda. Dois. Três. Pisa. Isso. Fecha. Quatro. Essa perna esquerda sua é ruim. Não dá certo. Você deve bater com o dedo. Vai dobrar o dedo. Só no teu pé. Boa. Fecha. Seis. Sete. Fecha. Fecha. Oito. Nove. Fala, fala. Dez. Boa. Pode colocar. Um, dois, dois. Fecha. Isso. Eu já tirei. Fecha. Por quê? Isso. Sem técnica nenhuma. O que é isso? Isso. Boa. Fecha. Sofleta. Isso. Cuidado. Cuidado. Up. Up. Vai. Não para para pensar, não. Seguido. Um do outro. Vai. Não para, não. É sem parar. Vai alternando o soco. Para, não. Na barriga. Vai, vai lá, alternando. Na cara. Quartou, irmão. Na terra. É quase duas. Na barriga. Na barriga. Na cara. Não, não. É assim, não. Se tem técnica nenhuma, o que é isso? Isso. Vai. De jeito que você prendeu, né? De qualquer jeito. Boa. Isso. Vai. Na barriga. Na cara. Não, não, não. Não tem distância. Não é assim, não. Boa. Mas não para, não. E não é só uma mão que bate, não. Não, não é só uma mão, não. Eu não estou. Vai lá. Vai. Fecha agora. Isso. Cadê a barriga? Boa. Isso. Fecha aí, que eu vou te parar com um pouquinho, vai. Boa. Fecha agora. Cadê o rosto? Não tem a segunda. Não é assim, não. Isso, cara. Boa. Boa. Vai lá, espalha, não é só de pancadão, vai lá. Fecha. Isso, né, mano? Isso aí, ó, vai. Fecha. Não protege a cabeça, vai tomar soco na cabeça. Só protege a cabeça, não protege a barriga. Não, não protege. Boa, Bernanke, ó. Boa. Boa, Bernanke. Eu quero ver furar o saco. Cadê? Vai. Furar? É, dá uma porrada até furar, né? Boa. Depende do salto, hein? Fecha. Boa, Bernanke. Não, não. Não, não, não. Vai lá. Vai lá, vai lá. Porra. Vai lá, vai lá. Porra. Vai. Boa. Fecha. Vai. Tá com a sua vida, vai. Fecha. Fecha. O soco sai daqui, ó, protege a cabeça. Boa, Leite, você fechou. Fecha. Fecha. Vai, Leite. Vai, Leite. Esquina na frente. Sem parar, pra ter quem tu. Boa. 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 Não para não! Para, 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 para o jeito esquerdo embaixo Me dá pra passar Foi! Vai! Vai! Não, 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 em pé, vamos parar É em pé, vai Vocês não vão fazer uma coisa Vamos, galera, vamos Agora não deixa conversar não Protege a cabeça E a barriga Sem conversar, protege a cabeça Não, não derrubar Foi chute na perna, você pode dar também Você não sabe chutar não? Só sabe dar soco? Cadê o frontal? Cadê as coisas que você precisa prender? Cadê? Cadê? Cubra! Boa! Vamos pra cá! Boa! Ok, esquivou a pés, Felipe. Inventa ou não? Mascou! O que é isso? Tu! O que é isso? 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 Isto demora de levantar, deixa o teu colega sozinho. Vamos embora! Sequência! Sequência, 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 todo chaco, sequência. Quer ir embora? Vá, você pode ir embora, hein? Batei no cabelo, sequência, sequência. Vá, você pode ir embora, você pode ir embora. Vá! 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 oi ai oi foi eu eu roubo os dois os dois roubavam? não, foi eu só agora vocês estão sabendo o que é mais ar tá na hora né levando aqui rapidinho vai gente, vai 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 por calura o Demolinho chutou minha bunda Felipe no saco Felipe no saco dois, chica não, reto e chica três isso quatro cinco seis sete oito nove dez oito a mão baixa não, sai da cabeça um dois três quatro três três quatro sete oito nove vinte Felipe, concentra aqui ó vem Felipe vai lá, vai lá, vai lá sei lá fecha a guarda a força vai, um jack direto não, reto um fecha isso é cruzado isso é cruzado isso é cruzado vai jack direto isso garoto vai dois chaco chaco três fecha chaco chaco boa quatro isso ótimo cinco só que ele tem que fechar a guarda seis boa sete fecha oito nove fecha dez um fecha dois boa três fecha quatro isso fecha cinco seis sete a mão não é no pitoral não oito fecha nove oito a última vinte boa põe o tira a lupa breve alto sacado eu vou fechar viu gostou do treino dos meninos? deixa o like no comentário de incentivo pra eles aí e também segue o Pedro professor de boxe com o Itai o Instagram dele é Pedro Henrique Naja valeu dá uma postura menina galera a vou ir an tira uma tira uma tira a dira ao tira 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 tira